Até o momento, a Receita Federal já recebeu quase 15 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2015. O prazo de entrega termina no dia 30 de abril e a expectativa da Receita é de receber 27 milhões e meio de declarações. Para prestar contas à Receita Federal é preciso baixar o aplicativo Receita Net no site que aparece aí abaixo.